o o que somos aqui para começar mais um vídeo aqui do the sims freeplay a nova série aqui do canal da ludimer 2 nós paramos no guarda-roupa tá uma curiosidade é que a música que toca no guarda-roupa é a música do the sims 3 a versão de computador então não precisamos mudar a roupa dele é só sair e eu sei que eles vão pegar no flag de novo mesmo eu não utilizando a música só que eu estou jogando o jogo e eu não sei como entrar em contato com o warner porque ela não tem local de contato tá difícil olha eu compro um canteiro de jardim você vai modo compra novamente ar livre e canteiro o canteiro é uma boa forma de conseguir dinheiro não sei que não tem emprego sim cultivar alguns pimentões vamos lá deixa eu pegar a aproximar nossa não saia nem a pau o que eu ia dizer então clica aqui pimentões tá e eles vão crescer os pimentões né lembrando que a nossa série ela não tem aquele o muito dinheiro agora mas vamos ver se as outras dicas e eu devo ensinar para vocês vamos ver se a gente consegue bom então tá crescendo aí né eu só tenho que plantar o primeiro tem que colher ela tem que cultivar tudo tá e aí o que você tem que colher é obrigatório aí nós estamos agora no level 4 desbloqueamos mais um sim e mais outra casa então a nossa cidade tá começando a chegar sabe aquele cara pioneiro que chega na cidade para poder liberar ele só olha só cara eu encontrei aqui uma cidade fantasma que tem umas carros terrenos aqui que dá para construir umas casinhas ele já chamou quatro a cinco pessoas para morar com ele aí ele ganhou a geladeira laranja um fervor um fervidor barato é com isso aqui ó que você faz o chá e fique de olho porque você vai ser pedido para fazer chá e café então é melhor você já saber o que você pode fazer chá chuveiro cinza e rosa outro sofá uma janela outra porta mais alguns pisos e papéis de parede outra luminária outra cadeira externa nós queremos outra guloseima para fazer que são as panquecas uma flor branca de mesa cenouras e milho como sementes para nossa jardineira quer dizer janeira não canteiro né e receba sua recompensa diária para quem não sabe a recompensa diária vem nessa cartinha que fica em cima vem cá menina vem mostrar para o povo novo vem a gente ainda não tem iluminação aqui quem tá fazendo o tutorial aqui nessa cartinha em cima da caixa de correio fica a recompensa diária que é só a primeira mesada você clica em receber geralmente aparece uma propaganda tá é uma não apareceu hoje a receber lucro do mapa da cidade fique de olho nisso porque essas coisas vão acabar aparecendo quando você fazer a missão semanal é muito importante entender não é só fazer rápido tutorial você tem que entender para você saber pelo menos os comandos básicos bom então esse é o lucro da cidade que nada mais é as coisas que você construiu tá vendo que a cidade não tem nada então não posso receber o lucro de mais nada além da minha casinha aqui solitária só até aproximar para você ver minha casinha solitária com o meu telhado verde verde se molha é verde também se é bom é bom sinal tem sem construir um local trabalho o corpo de bombeiros olha só o tamanho deste lugar seu sim quer saber que tudo der certo aqui ele vai precisar de um trabalho então nosso sim pioneiro ele chegou construiu sua casinha e começou a fazer o tutorial e disse poxa nós temos uma casa mas temos que ter segurança nós temos que ter um corpo de bombeiros caso de incêndio caso vocês não saibam os sims eles ficam na frente do incêndio é meio doido mas eles ficam entrando em pânico e ficam na frente do fogão e eles podem morrer não nesse jogo é verdade nesse jogo não tem morte não se nenhum sim morre nesse jogo tá e só para você entender também nenhum sim faz oba oba e fica grávida aqui também até no caso você tem que ter filhos através do berço que era uma coisa que tinha no das sims um isso mesmo desses um o oba oba também não dava é direito a você ter um filho você tem que encomendar ele do berço o que é quase o que tem desses quatro eu fico pensando se eles fizeram isso de propósito agora ou se por acaso eles queriam ou não conseguiram fazer um bebê realmente como desses dois esses dois reina meu reina então vamos construir só que ele tá de graça para nossa sorte né algum filantropo aí é disse que a gente podia construir corpo de bombeiros nós vamos levar dois minutos e 30 segundos para construir ele vamos precisar de 500 simoleons mas o engraçado é que testa ele deveria estar de graça não lembro que disse que estaria de graça e possamos precisar de um sim para fazer o bombeiro ele vai te dar 1.020 de salário e 480 experiência e vai precisar de 9 anos para trabalhar recomendo que sempre coloque o sim para poder trabalhar quando você for dormir justamente porque ele leva muito tempo para poder trabalhar e pronto gastamos 500 simoleons e aqui é que tá de graça em pé eves a gente não pode desperdiçar essa promoção não é então vamos construir e ganhamos 100 simoleons então só gastamos 400 conseguiu emprego no corpo de bombeiros para um sim trabalhar na cidade é uma das melhores maneiras de ganhar simoleons consiga esse emprego para seu sim tá você tem duas maneiras eu posso clicar no ícone e aí vai abrir aqui e vai clicar na maletinha e aceitar emprego e só 50 com isso sentar um novo sim ou você vem na maletinha clica aqui e você eu poderia escolher outros locais de trabalho mas estão todos o que bloqueados por quê porque eu não construiu você só pode ter aquela profissão se você construir um lugar para poder liberar até hoje eu não completei uma das profissões ativas aqui é mais fácil quando você não tem um monte e aqui ó na casa ao lado nós temos um vizinho eu vou fazer um vizinho um vizinho com certeza um vizinho mala sem alça porque tem que ter tem que ter o vizinho legal e tem que ter o vizinho mala sem alça eu vou botar ele aqui mas ele não vai perder o meu senhor ele vai perder o vizinho do lado somar vamos colocar aqui cinco minutos está a casa tá grátis e vamos clicar e nós também nós vamos é utilizar nenhum pf para construir e aqui podemos adicionar um novo sim eu tô clicando a gente pode adicionar um idoso ou se a porta não pode a gente só pode adicionar um sim adulto que pena eu queria adicionar um velhinho bem bem chato que fica perrindo demais não mas não pode não agora vamos atualizar aqui é para ser um homem não é é um vizinho chato e aí gente eu tenho que ver um um cara que tem a cara de vizinho chato para aí o obama não e aqui mas o centro porque que ele tem cara de vizinho chato não por causa da barbicha aqui ó eu me lembrei de um filme que tinha um cara que usava essa mesma bicha e que ele era o vilão da história tá bom e ele nome dele é tony tony camargo só gostei do nome dele tá tony ele tá mal vestido eu quero que ele seja bem vestido vamos lá estamos acabando o tempo e agora já se tem algum alguma coisa que eu posso usar na tá muito feio acho que o tom vai ficar vestido de sim hein não sei assim mesmo vou deixar o tony assim mesmo bom gente a gente tá terminando o vídeo por aqui espero vocês no próximo episódio da nossa nova série aqui do the sims freeplay tá lá pessoal não esqueça de conferir nosso super super